Rádio Se inscreva no canal, ative o sininho. A gente não entra no arco. Você tem que fazer isso, não é, o balanço. O balanço, o balanço. Ah, não. Pelo menos 3 metros. O que você tem esse problema? O que você está fazendo? Você tem que ir pra fazer um pouco. Não, eu não vou fazer. Vou fazer um pouco. Um pouco. Vamos aqui. Então ele já disse. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Ele já foi lá em casa. Eu falei, eu não vou fazer da festa sobre isso. Aí eu saquei. já é, esse é o tráque. Não quero ver, até agora. Viver ali eu vou. Meu nome é de cá, meu nome é dele. A gente tem, meu nome é dele. Não é isso aí, em cima. Oi cara, Fodeja, olha os quais saque. Olha os quilos de água com as duas. Seu pros vicino que o cara se comenta. Cê fica com você, eu vou para você. Você não esquece de dar um dinhecado, mas de uma vez que você comenta. E você vai, você vai! Você está em casa? Você sabe que é um filho de Sith. Porque é um filho de si. Oh, a mãe, ele é jovem. Como é isso? Não, ele é jovem. Isso é que você usa a sua vida. Ele é que você gosta de mim. Você saia que você conseguiu pegar o dinheiro ou não? Não podemos ver a sua vida. Olha isso aí. É muito ακúbria. Esa é muito mais forte. Essa é a minha vida. Não, 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 não.